Bom dia! Hoje é domingo e viemos ver o Cristo, mas está chovendo. Agora parou de chover, mas está tudo nublado e não sabemos se a gente vai conseguir ver. A gente vai pegar o bondinho agora. Chegamos! Meu pai é doido e quer que a gente vá de escada! E está super ventando! Estou de vestido! Ainda bem que eu estou com o choice por baixo porque fica levantando meu vestido. Olha! A gente achou que não ia conseguir ver nada, mas até que dá para ver! Um pouquinho! Chegamos no topo! Viemos para a igreja Candelária, olha que bonito! E ali tem um ginásio Pokémon. Adivinha o que eu fiz? Coloquei meu Pokémon ali! Viemos agora... Ah, guarda-chuva! Viemos agora... Nossa! Assisti a final de vôlei masculino! E está todo mundo torcendo aqui no Bolivar Olímpico. E tem a pira ali, olha! E o telão está ali! 2x0! Aê! 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 Está 2x0 ainda, acabou o jogo! Aê! 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 Hora de um pouquinho de cultura no Rio! Aê! 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 Olha como é o condomínio, esse é o nosso prédio, tem quadra de tênis, tem quadra de vôlei, de praia, tem pokémon, tem pokémon sage? Não tem pokémon aqui, mas tem piscina, é bem bonitinho aqui. E é enorme, pra gente chegar na portaria tem que caminhar uns 5 minutos. Olha, o chão tá todo molhado porque tava chovendo. Aqui tem piscininha. Ixi, tá chovendo de volta. Tá frio. Oi gente, a gente tá indo embora pra casa no aeroporto e aqui tá cheio do pessoal. Muita gente tem um dia e outro. Holanda aqui atrás, Japão. Tá cheio, mas eu não sei quais são os atletas famosos do Japão. Olha os Estados Unidos ali. Oi gente, já estou de volta em Curitiba, em casa. Na verdade, hoje já é quinta-feira, a gente chegou... Hoje já é quinta! A gente chegou segunda, uma hora da manhã em casa. E hoje já trabalhei, já são cinco e meia. Vim aqui só pra finalizar o vídeo. E esse vlog ficou bem curtinho e sem final, então por isso que estou finalizando aqui. E esse final de semana eu vou pra Cascavel, minha cidade natal. Meu pai vai jogar tênis de mesa. E daí sábado a gente vai pro Paraguai. E domingo estarei lá. Então, quem quiser dar um oizinho, me fala, me manda e-mail ou mensagem no Insta. Mensagem... Manda e-mail, é mais fácil que eu consigo ver melhor. Eu não sei se tem gente de Cascavel aqui, mas eu acho que sim. Então, a gente vai estar lá domingo. Provavelmente no ginásio, né? Eu vou ficar o dia inteiro no ginásio. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Cliquem em gostei pra mim. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui embaixo se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau!